E hoje, pra você que não me segue ainda no meu Instagram, segue lá, Marília Lima TV, tá? E hoje eu estou aqui retornando, né, pra mais umas semanas de trabalho, que coisa boa. Que sejam os shorts determinados, gente, pra correr atrás das nossas metas e também dos nossos sonhos. Porque sonhar, gente, é gratuito, não é de graça. Então, porém, pra alcançar essas metas, a gente precisa o quê? Esforçar mais, suar a camisa, trabalhar, correr atrás, não é verdade? Vamos pensar aí a longo prazo, planejar, construir um futuro maravilhoso pra cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós merecemos. Merecemos muito, mas muito mesmo. Se dê o melhor pra si mesmo, se dê sempre o melhor. Vamos embora? Corre atrás aí dos seus sonhos. Olha só, gente, final de semana aí foi maravilhoso, final de semana foi ótimo. A semana passada todinha pra mim foi maravilhosa, graças a Deus. Viajei, curti bastante, mas agora eu tô de volta. Só que final de jantar...